Família e dinheiro, né? São duas variáveis que estão relacionadas com a sua aprovação em medicina e a gente precisa discutir sobre isso, né? Então, para você aprender os conteúdos, para você memorizar os conteúdos, você precisa do teu emocional, né? O teu emocional, ele precisa estar bem regulado. A gente pode chamar de controle emocional, pode chamar de inteligência emocional, pode chamar de saúde mental, pode chamar de... Tem várias nomenclaturas que a gente pode trazer aqui e que a gente pode divagar sobre essas nomenclaturas que são usadas no meio científico. Só que tem um detalhe, né? Que afeta toda essa questão emocional, né? Que vai influenciar, então, na aprendizagem, vai influenciar na memorização e para ficar bem didático aqui para vocês, para vocês entenderem, né? Como que isso influencia a tua aprendizagem, a tua memória? Imagina, né? Que você vai fazer uma redação, né? Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Você vai pegar uma problemática social, dentro de um eixo temático, vai se posicionar em relação àquilo, vai colocar uma tese, vai trazer uma estratégia argumentativa, vai colocar uma proposta de intervenção, vai fazer um texto. Só que vai ter, no texto 1, né? No primeiro texto que você vai fazer, você vai estar super motivado, super feliz, super confiante, com a sua autoestima alta. E no texto 2, você vai estar deprimido, você vai estar inseguro, você vai estar com aquele self-talk, né? Aqueles pensamentos ali na tua mente negativos, né? Pô, eu não consegui, eu sou incapaz, né? Então, imagina esses dois textos que você vai escrever. Imagina a qualidade desses textos. O texto 1 vai ter uma qualidade, vai ter um desempenho muito melhor, porque você está bem emocionalmente. O texto 2, você vai ter um resultado negativo, porque você não está bem emocionalmente. Faz sentido para vocês? Então, perceba que as emoções, elas conduzem a nossa aprendizagem, a nossa memorização, né? Principalmente na hora da prova. Se a pessoa está muito ansiosa na hora da prova, se ela está muito nervosa na hora da prova, percebe que ela não vai conseguir ter um bom resultado. Entende? Ela não vai conseguir ter um bom resultado, porque ela está ansiosa, ela está nervosa, vai ter um branco de prova, né? Tem toda uma explicação neurocientífica. Então, você sobe, né? O hormônio cortisol gera uma hipoatividade nos neurônios, no hipocampo, né? Que é o centro responsável pela memorização. E a consequência disso é o branco de prova. Às vezes, o cara se preparou o ano inteiro, se preparou o ano inteiro, se dedicou, se esforçou para conseguir passar em medicina, para ser alguém na vida, né? Para ter um estudo, para ter uma faculdade, e chega na hora da prova, todo aquele sonho, aquilo vai por água abaixo por causa das emoções. Então, as emoções, elas estão intimamente relacionadas com a sua aprendizagem, com a sua memorização. Isso é um fato, né? Tem várias evidências neurocientíficas que mostram isso para nós, né? Então, as emoções, elas vão estar sempre ali atreladas ao processo de aprendizagem, ao processo de memorização. E aí tem um detalhe que é o impacto da família nessas emoções, né? Eu chamo, né? Eu trago uma nomenclatura para ficar didática, o teu nível emocional, né? Quanto mais alto esse nível emocional, quanto mais sobe esse nível emocional, pior é a tua capacidade de aprendizagem, pior é a tua capacidade de memorização, né? Então, e a família, ela influencia nesse nível emocional, né? Porque, às vezes, você tem o teu pai, você tem a sua mãe, né? Como a sua referência, né? Você, quando você era criança, né? Imagina que você tinha um... Você era um DVD virgem, né? Você não tinha nenhuma informação ali. E, ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento da sua personalidade, dos seus custos, você foi gravando várias informações dentro desse DVD, né? Imagina que eu trouxe para o computador. E aí você vai colocando vários aplicativos dentro desse computador, que vai ser o seu sistema de crenças, aquilo que você acha certo e aquilo que você acha certo. E o teu pai e a tua mãe, eles participaram da construção desse software, desse software mental. Eles participaram disso, né? Porque imagina que o cérebro, a estrutura anatômica do cérebro, o córtex frontal e o campo, né? O lóbulo ocipital, todas essas estruturas, né? Que regem ali o sistema nervoso central, o cérebro, ela... Isso representa o hardware, né? A estrutura, tá? As peças do computador. E a nossa mente, ela é o software, ela é o sistema que rege essa máquina extremamente complexa. Então, o teu pai, a tua mãe, eles participaram da construção desse sistema, desse software, né? Então, aquilo que você acha certo e aquilo que você não acha certo. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Por exemplo, eu não tinha o hábito da leitura, eu nunca lia, eu nunca comprava livros. Por quê? Porque meu pai e minha mãe não liam, eles não tinham esse hábito, eles nunca estudaram, eles não valorizavam o estudo. portanto, eu não tinha esse hábito, eu não estudava, né? A minha crença, a crença que eu tinha na minha cabeça é eu vou trabalhar, eu vou ter três, quatro, cinco empregos e vou trabalhar no pesado porque eu sou público, eu não aprendo, né? Então, esse era o aplicativo que rodava na minha mente. É importante a gente entender isso, né? O papel da tua família, do teu pai e da tua mãe no teu sistema de crenças, né? Porque você pode achar que é muito difícil passar em medicina porque talvez o teu pai, a tua mãe ou na tua família você não tem uma referência de alguém que estudou. E aí, isso afeta, prejudica o teu estudo. Olha que louco isso, né? E eu demorei muito tempo para entender isso. O quanto que a minha família e as crenças que eu tinha influenciavam na minha performance, no meu desempenho na hora de estudar. então, isso afetava demais o meu resultado nos meus estudos, né? Porque quanto mais você aprende, quanto mais rápido você aprender os conteúdos, você aprende mais rápido, né? Isso se chama aprendizagem acelerada, né? Learning faster. Você aprender mais rápido os conteúdos, você aprende mais, memoriza mais, logo você vai passar em medicina, né? Você não vai precisar ficar cinco anos, seis anos até conseguir passar em medicina. Porque a maioria das pessoas acha que para passar em medicina é só sentar a bunda na cadeira e comer os livros, né? A maioria das pessoas acha isso, né? Inclusive professores. Não, senta a bunda na cadeira e come os livros. Né? Basta você fazer isso que você vai passar em medicina. Aí o sujeito fica três anos, fica cinco anos e não consegue passar em medicina. E aí os meus alunos, né? Se você pegar a história de alguns dos meus alunos, vai ver que eles conseguiram passar em medicina em 60 dias. E como que isso foi possível, né? Eles conseguirem passar em medicina estudando apenas 60 dias começando absoluto zero. Porque tinha técnica, tinha aprendizagem, né? Então tinha técnica de aprendizagem, tinha técnica de memorização, tinha controle emocional. Então quando você otimiza a tua performance cerebral, você consegue ter o que o americano, o europeu chama de learning faster. Você aprender mais rápido. É técnica, é método. Não é só sentar a bunda na cadeira e comer os livros, né? Então a gente consegue ver que isso é um grande déficit no Brasil, né? E até no futebol, né? Nós somos conhecidos lá fora. Nós somos o país do futebol. E a gente perde no futebol até para os europeus. Por quê? Porque a gente não tem técnica, a gente não tem método. E na aprendizagem isso é muito claro, é muito visível, né? Não, senta a bunda na cadeira e come os livros. Sem técnica, sem método, né? E aí a pessoa acaba ficando anos e anos ali e o cara que não tem dinheiro, o cara que não tem apoio da família, ele acaba indo fazer outro curso porque tem que trabalhar. Muitas vezes ele tem que ajudar em casa. O pai e a mãe não acreditam nele. E aí essa pessoa, quando ela não tem um resultado nos estudos, né? E ela está muito distante daquele resultado, ela acaba indo fazer outro curso. acaba indo na enfermagem, acaba indo na fisioterapia, acaba indo na biomedicina, porque o sonho da pessoa, né? O sonho da pessoa é ser médico. O sonho da pessoa é vencer na vida, honestamente, por meio da medicina. Porém, ela acaba desistindo desse sonho porque ela senta a bunda na cadeira, come os livros e o sonho está distante, né? Porque tu está estudando, está estudando, e tu está vendo que tu não está aprendendo a parada e vai chegar lá no dia do Enem, vai chegar no dia do vestibular e o Enem não comete enganos, né? Não sei se você sabe, mas o Enem não comete enganos. Ele sabe exatamente quem está preparado e quem não está preparado. Ele não vai cometer nenhum engano. O sujeito que estudou não vai passar. O sujeito que não estudou não vai passar. E aí vem o ponto. O que é estudar? Estudar não é ver videoaula. Estudar não é passar o dia inteiro no cursinho. Estudar é adquirir conhecimento. Ponto. Se você ficou oito horas sentado no cursinho, oito horas vendo videoaula e você não adquiriu conhecimento, meu querido, você não estudou. Estudar não é passar o dia inteiro.